A tanto tempo Sem receber mensagens tuas Há tanto tempo que aqui ando Sem receber mensagens tuas Para não andar tão sozinho Tornei-me amigo das ruas Para não andar tão sozinho Tornei-me amigo das ruas Fui ao teu bar preferido Ver se encontrava a tua cara Fui ao teu bar preferido Ver se encontrava a tua cara Por não te ver em nenhum lado Tornei-me amigo doutra que lá estava Por não te ver em nenhum lado Mas quando te vi em companhia Tornei-me amigo da saudade Tornei-me amigo de tanta gente De tanta coisa e de nada Tornei-me amigo de tanta gente De tanta coisa e de nada Eu para estar bem acompanhado Só preciso de voz e uma guitarra Eu para estar bem acompanhado Só preciso de voz e uma guitarra Eu para estar bem acompanhado Só preciso de voz e uma guitarra Tornei-me amigo da saudade Tornei-me amigo da saudade